A Câmara aprovou o projeto que flexibiliza a lei da improbidade administrativa. O que essas mudanças representam no ordenamento jurídico é o tema que a gente aborda agora com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta. Tudo bem, procurador? O senhor é muito bem-vindo aqui a Jovem Pan. Bom dia. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos, a todos do estúdio e a todos os ouvintes. Procurador, o Congresso discutiu esse tema muito rápido. Claro que isso ainda vai ao Senado, mas alguns críticos dizem que essa é uma forma dos próprios políticos tentarem se beneficiar de alguma maneira de quem, obviamente, responde por algum crime de improbidade. A leitura do senhor é a mesma? Procurador, pode responder. A decisão, a forma como isso foi votado ontem, demonstra muito. Por mais que se diga... A nossa conexão está ruim, a gente está conversando com o presidente da NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, falando sobre essa proposta que foi aprovada pela Câmara e, na sequência, teremos o Senado. O senhor Obiratã, caseta, procurador, conversando conosco. Por favor, o senhor responde a primeira pergunta, por gentileza. Bom, como eu dizia, esse processo todo foi muito atropelado. Anteontem nós tivemos a divulgação do relatório final, alterando os relatórios anteriores, e tivemos uma votação expressa, sem debate. Nenhuma lei do porte da lei de improbidade pode ser batida dessa forma, porque se perde a essência, se perde efetivamente o que se pretende na reforma. A reforma tem que ter objetivos. Melhorar o quê? O único objetivo dito ontem foi de que as pessoas de bem estavam sendo excluídas da política. Isso não é fato. Nós temos 29 anos de ação de improbidade, a lei já foi melhor interpretada nos últimos anos pelo STJ. Então, não há razão para essa peça toda. Procurador, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Muito bom dia, procurador. Olha, procurador, há motivos para mudanças, sim, na lei. A gente observa, sou um observador do Congresso Nacional, estou no dia a dia, e vejo a dificuldade de se encontrar candidatos a prefeituras no interior, vejo as dificuldades, inclusive, para nomear secretários. Ser hoje um gestor, um autorizador de despesas é um risco jurídico muito grande. As pessoas estão saindo com 800 processos, é responder processos pelo resto da vida. Acompanhei também no judiciário que alguns ministros questionavam e não aceitavam a condenação por erro formal, o chamado erro formal, quando não há dolo, né, e alguns dizem não, errou, tem que ser condenado. Então, é preciso mudar. O que se discutia aí, procurador, não seria a intensidade da mudança? Sem dúvida. Eu acho que nós estamos muito acostumados aos polos, né, e de um extremo ao outro. Nós saímos de um extremo em que, de fato, a interpretação estava levando a não se considerar incompetência, competência não é o melhor termo, mas, enfim, aqueles erros... Procurador? Perdemos o contato falando sobre essa medida que foi aprovada no Congresso Nacional nesses últimos dois dias de discussão, como o próprio procurador falava sobre a análise do relatório final. E, Zé Maria, o que a gente observa é que, durante a pandemia, muitos processos devem se avolumar por causa de compras feitas durante a própria pandemia. E você sabe bem, né, que improbidade administrativa não é de hoje. Os gestores cometem isso, muitas vezes, não por intenção, mas também ou por desconhecimento ou porque, muitas vezes, não tem jeito. É preciso fazer uma compra emergencial e o Congresso precisa regular isso, né, Zé? É, eu gosto de parafrasear o Djavan e digo que o poder é um grande laço, um passo para uma armadilha, com lobos correndo em círculo para alimentar a matilha. É assim mesmo. As leis têm que ser duras contra os ladrões de dinheiro público e é isso que estava em debate. Ontem, o discurso era de aprofundamento nisso aí e aí um liberou geral. O presidente da Câmara, Arthur Lira, no início, fez um discurso, estou me lixando, dizendo, eles vão criticar mesmo, ou seja, já que vamos fazer uma mudança, vamos livrar a nossa cara. Precisa fazer uma mudança, mas o procurador ia exatamente dizendo até onde isso pode ser modificado, né, Tiago? É, agora, Zé Maria, acrescentando em relação ao Senado, né, a proposta vai para o Senado e no Senado não há, talvez, uma rapidez tão grande quanto foi na Câmara. O que é possível esperar da análise desse projeto no Senado? É uma redução nesta possibilidade de tirar culpa de culpados, né? É preciso, sim, dar uma atualização e não deixar por conta do Ministério Público e dos juízes, né, a possibilidade de condenação por erro formal. Erro formal é o seguinte, quando a lei diz que um determinado documento, estou analisando um caso hipotético, um documento tem que ser assinado do lado direito da Folha e aí o gestor assina do lado esquerdo da Folha. Isso é um erro formal, um exemplo? E o juiz pode interpretar, não, a lei manda assinar do lado direito, improbidade administrativa, quer dizer, está errado e isso é usado pela oposição que já descobriu um novo turno de disputa que é o turno judicial. E as prefeituras, não é, Zé, são o principal alvo disso? Os prefeitos, secretários relatam aqui de que grupos políticos vão em busca de um candidato e aí não encontram ninguém para se candidatar. Quem em sã consciência tem uma vida organizada, tem patrimônio e vai entrar numa prefeitura para sair cheio de processos e não é por roubo, não, porque o ladrão já candidata e querendo roubar, ele já chega lá com essa intenção. Bom, Zé, e ainda falando sobre essa proposta, os críticos dessa medida, como a gente estava falando com o procurador Ubiratã, os críticos dizem que essa é uma mudança que pode até beneficiar o presidente da Câmara e tem essa leitura também de um benefício próprio que o Congresso Nacional acabou aprovando. Pois é, mas em nome desta mudança, né, de tirar o erro formal da possibilidade de condenação, aí os deputados acabaram entrando, ah, já que estamos iniciando esse processo, vamos ampliar aqui o nível de isenção para a improbidade administrativa. Esse é um crime muito grave porque significa roubo de dinheiro da saúde, da educação e das atividades diárias do dia a dia. E aí, há sim uma clara intenção do Congresso Nacional em avançar na lei de improbidade administrativa, que é muito importante ao lado ali da lei de responsabilidade fiscal, considero uma das mais importantes regulamentações do setor público. Zé, o procurador voltou, procurador, para a gente entrar na reta final aqui da nossa conversa, se o senhor quiser retomar o que o senhor estava falando e já dizer sobre a expectativa desta análise feita agora pelos senadores. O senhor está com o microfone desligado, procurador, por favor. É só acionar o seu som para a gente poder ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Agora sim, procurador, vamos lá? Não, ainda não temos o contato. Então, a gente agradece ao procurador, presidente da NPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. Agora sim, agora sim, temos o contato restabelecido. Pode concluir, procurador, por favor. Vamos lá, tentar ser rápido. O que eu dizia é que nós partimos de um extremo ou outro, de uma interpretação que qualquer problema era a improbidade e agora nós chegamos a um ponto em que nada é improbidade, porque provar o dolo da forma como o projeto traz é praticamente impossível e isso amplia demais a dificuldade. Então, o que nós vamos tentar, o que eu acho como sociedade devemos tentar no debate com o Senado, é exatamente chegar a esse centro. Evitar que realmente situações que sejam meros, erros formais, sejam punidos, mas não com a extensão em que a alteração na lei de improbidade foi feita. Da forma como está, situações hoje que são graves, que são culpas graves, dolo eventual, dolo genérico, não serão mais contempladas. Então, nós temos que sair dessa situação de extremos e chegar ao centro, para que se garanta a proteção ao patrimônio público, a honestidade e a lealdade e também proteger aquele bom administrador que eventualmente comenta um erro menor. Perfeito. Procurador Ubiratã Caseta, muito obrigado pela atenção e gentileza com a Jovem Pan. Fica aqui um convite para uma próxima conversa. Um abraço. Um abraço.